E aí pessoal do canal do seu José, o pipoco dos cartões com mais um vídeo agora do falar da conta BIT do Bradesco Né pessoal, chegou meu cartão viu, correio abriu e agora as portas se abriu para chegar cartão, é cartão todo dia Pessoal, vou desbloquear esse cartão BIT, como desbloquear esse cartão? Pessoal, é complicado desbloquear esse cartão viu, porque ele veio com código de série Vocês quiserem receber o seu ainda quando for receber pessoal, assiste o vídeo do pipoco Que eu vou ensinar passo a passo como desbloquear esse cartão que não é fácil, não é tão fácil que nem pense né pessoal Pessoal, pipoco dos cartões também com novidade na conta BIT, o app atualizou também pessoal E apareceu já a opção de cadastrar cartão, certo? Eu já cadastrei o meu aqui, já tem 3 cartões É o pipoco mais atualizado do Brasil Pessoal, eu estou usando aqui o 4G, não está boa a internet, está certo? Tem o cartão físico que eu vou desbloqueá-lo Tem o cartão virtual E tem o cartão já Mastercard que eu cadastrei aqui do BRB do Flamengo, esse aqui pessoal Para validar ele, ele faz uma corocinha lá, está certo? Ele faz aquele valorzinho lá de cobrança Cobrou 2,90 Eu coloquei aqui Mas eu fui mostrar lá o status pessoal Sumiu a opção lá de cartão da conta BRB A conta BRB está de brincadeira com o app Quanto mais atualiza que fica pior Sumiu pessoal, aquela opção lá na conta BRB De você ver o cartão Não tem mais Pelo menos até agora a hora do que eu estou gravando o vídeo Não tem a opção Aqui pessoal, o cartão BRB Eu já cadastrei ele aqui Tem como também, você cadastrar outro cartão Está certo? Só não tem a opção pessoal De enviar dinheiro com o cartão de crédito ainda aqui Mas eu acho que vai aparecer em breve Tem como enviar dinheiro aqui para contato Está certo? A renda aqui, os contatos Mas tem que ser uma pessoa que tenha a conta também Para enviar dinheiro, está certo? Um amigo que tenha a conta Para poder enviar dinheiro E assim mesmo, só envia com saldo de conta Vou botar para você ver Enviar dinheiro Vou botar esse contato aqui Esse de cima Vou colocar aqui 2 reais Fazer um teste 200 reais Está vendo pessoal? Só envia com saldo de conta Com cartão de crédito Não tem a opção ainda de enviar dinheiro ainda Aqui Certo pessoal? Vou botar aqui A conta não tem ainda a opção de pagamento Tem aqui em breve empréstimo Né pessoal? Tem pagamento Recebimento com QR Code Tem adicionar dinheiro Via transferência e boleto Né? Tem enviar dinheiro Tem também retirar dinheiro aqui Só TED e no SAC 24 horas Mas Para pagar a conta Que não tem ainda Essa opção Né pessoal? Pode ver aqui que não tem A opção Tem muitas coisas aqui De redes sociais Em breve vai ter essas coisinhas aqui Que tem De jogo É Empréstimo Lozano Muitas coisas vão aparecer aqui na conta ainda Da Bit Eu acho que vai ser uma boa conta E vai vir cartão de crédito Nessa conta Acelerar Pessoal Vamos em cartões Pessoal Meus cartões Tem esse bit aqui Eu vou ativar ele agora Pessoal Como ativar esse cartão? Não é fácil Viu? Eu já Adicionei esse cartão aqui Que nem você já viu Tem o cartão Virtual E tem o cartão físico Foi o meu que chegou Eu vou Desbloquear ele pessoal É Não é fácil não Viu? Ativar Ó É o número de série pessoal De 14 números Que vem atrás Agora se liga que só vem 12 pessoal Tá certo? Tem que saber fazer Senão não vai Eu vou dar um pausa aqui Daqui a pouco eu volto Dá tempo Para você tomar uma aguinha E voltar para assistir O vídeo do Pipoco Daqui a pouco eu volto Pessoal Vou colocar o meu número de série Aqui ok? Pronto pessoal O cartão já está desativado Aliás Ativado Ó Cartão ativado Pronto agora Que o seu cartão está Ativado Basta utilizar A senha de 4 dígitos Cadastrada Para utilizar Suas compras Pessoal Aqui vem o macete Cuidado na hora De desbloquear o cartão Porque no cartão Pessoal Só vem 804 dígitos Tá certo? Então você Para poder desbloquear Tem que colocar 1104 dígitos Tá certo pessoal? Essa informação Só no canal do Pipoco Toda vez que você For desbloquear Que chegar o cartão Você coloca 1104 dígitos Os 4 últimos dígitos Tá certo? Não é o número do cartão Vem aqui o nome Aqui ó Número de série Conta de pagamento Então pessoal Fique ligado Na hora que você For desbloquear o seu Para quem não sabe ainda Coloque 110 E os 4 Último número Que dá certo Veja aqui que já finalizou Já foi aqui pessoal Cartão já Atualizado Já para a compra Certo pessoal? Aí ó Cartão Bit É só Na hora de comprar Colocar só a senha Tem o cartão físico Cartão virtual E o meu cartão Do BRB Que eu cadastrei aqui Falta só mudar a cor dele E deixar outra cor Né pessoal? Vou deixar isso Para outro vídeo Para não ficar com vídeo Grande demais É isso pessoal Pipoco dos cartões E fazendo ao vivo Desbloqueando o cartão Que rapaz No que é que Ó Deu dor de cabeça Para desbloquear Esse cartão Porque aqui no cartão Só tem 8 dígitos 804 número Aí Eu fui buscar Essa informação Lá na central Então pessoal Quando os cartões Chegarem Coloque 11 0 E os 4 Último número Para desbloquear O cartão Tchau pessoal Um bom domingo Pipoco dos cartões Para o Brasil Em breve Essa conta Vai ter a opção De enviar dinheiro Via cartão de crédito Por enquanto Só está podendo enviar Dinheiro para contato Com saldo Em conta Tá certo pessoal? Ela vai atualizando E vai melhorando A conta Beach Do Bradesco Canal que faz isso Só o Pipoco Né pessoal? Porque os outros canais Só faz mostrar A selfie da conta O site Eu não mostro Dentro do aplicativo Mesmo Certo pessoal? É por isso que a diferença É enorme Pessoal Canal do Pipoco Se inscreva Ative o sininho Compartilhe o vídeo Porque a diferença É a manteiga Na vida do gato Tchau pessoal Até o próximo vídeo Bom domingo a todos